Olá, maravilhosas! Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje é um vídeo provando looks primavera-verão pra vocês se inspirarem aí. Tá chegando as estações, a minha estação favorita. Eu amo primavera, que tem ainda uns dias mais quentes, mais friozinhos. Eu adoro. E aí eu fiz uma seleção de inspirações de looks lá na Shein pra mostrar nesse vídeo pra vocês. Então eu vou provar tudinho com vocês. Então se você é novo por aqui, já se inscreva aqui no canal, já ativa as notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos. E bora lá começar! Lembrando vocês que todas essas peças aqui vão estar numa promoção que vai acontecer no mês de agosto, no site BR da Shein. Do dia 2 do 8 ao dia 8 do 8. Eu vou deixar até o banner aqui e serão, assim, peças com até 70% off. Você tem noção disso? E todas as peças que eu vou mostrar aqui vão estar nessa promo. Então, assim, se já aproveitam pra salvar aí no carrinho de vocês, quando chegar lá no dia 2 vocês fecham a compra, tá bom? Vou deixar todos os links das peças, podem ficar tranquilas aqui no box de informação. E é isso, bora mostrar as peças agora no corpo. Eles estão com uma coleção incrível, pensando também na volta às aulas. Então tem muita coisa legal. E eu vou mostrar agora tudinho pra vocês no corpo, tá bom? E eu vou começar com uma blusa, que é simplesmente linda. Pelo menos na imagem, nossa, parece ser muito linda. Dá aquelas camisas manga curta que você usa na praia, pra um dia mais quente, que é fresquinho, que é bem levezinho o tecido. Parece um lindo, ó, tem uns quadro coladinhos, assim. E ela é simplesmente perfeita. E eu já peguei ela pensando até numa combinação com os shorts que eu vou mostrar pra vocês. Ah, aliás, muito bem lembrado. Vou deixar aqui pra vocês as minhas medidas. Eu não gosto muito de deixar, pra vocês não se compararem. Mas é muito complicado, porque nesses vídeos de look, é bom pra vocês terem uma noção das minhas medidas. Porque às vezes tem alguma aí de vocês que tem as mesmas medidas que eu. Então fica muito mais fácil pra comprar a numeração correta. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, todas vão ser no tamanho S, tá? Eu sempre pego tamanho S na Shein. Nem menos, nem mais. Tamanho S. E aí a outra peça que eu pensei até em usar com essa camisa, é essa bermuda, né, shorts, na cor marrom. Olha que linda essa bermuda, gente. Eu fiquei apaixonada pela cor. O marrom tá até na minha cartela de cores, quando eu fiz a coloração pessoal. E eu gosto o quê? Botão que orna. Podem trocar até pra um preto também, pra ficar ainda melhor. Mas eu amei. E já pensei aqui na combinação dessas duas peças pra vocês. Então já fica aí uma dica de uma combinação pra vocês usarem aí. Ó, o lookinho pronto. Fazendo um conjuntinho aqui, né. Foi a ideia, a inspiração de look que eu fiz pra vocês. Começa pelo shorts. Muito lindo, né. Ele tem essa pegada mais marrom que tá na minha paleta, que é o tono... O tono suave, mas pro suave ali. Ele tem um elástico aqui, ó. Que ajuda a ajustar a cintura. E eu descobri que esse é o meu novo shorts. Shorts que tenha elásticos. Porque aí ele fica certinho na cintura. E em cima estou com aquela camisa, né, de manga curta. Que eu adoro. Essa pegada de camisa manga curta do que a longa, pra mim. Assim, eu acho lindo. E ela ficou assim, mais larguinha. Bem confortável, ó. Ela tem um bolso aqui desse lado. Também quer dar um charme, dar um volume aqui. E eu amei. Fiz essa pegada aqui, coloquei pra dentro dos shorts. Mais fashion. Primeira vez que eu pedi é aqueles crópedes, que são vários conjuntinhos. Gente, já mexi. Por isso que veio tudo balançado assim, né. Porque vem dobradinho. Eu vou começar por esse aqui. Esse aqui foi, assim, muito perguntado pra vocês quando eu postei lá no Instagram. Ele é assim mesmo, ó. Ele fica assim, de ladinho. No corpo, vocês vão ver aí. No corpo, vocês vão ter uma ideia. Veio esse preto aqui, que é um top de alcinha basicão mesmo, sabe? Ó, não tem segredo. Veio esse outro aqui, que é um top na cor mais caramelo, né. Seria. Tem uma cor marrom claro, caramelo, sei lá. Muito coringa pra usar no verãozão. E um outro, que eu até coloquei pra lavar, porque eu sujei ele. Porque eu já não tô usando, né, essas roupas. Eu fui tirar e sujei ele de maquiagem, ó. Como vocês podem ver ali. E aí, esse crópede aqui. Eu sou apaixonada, meio caneladinho, assim, ó. Ele é muito perfeito, esse crópede, pra combinar, assim, com tudo. Bora vir no corpo todas elas. Ele é bem simplão. Ficaria lindo também pra usar como conjuntinho, em vez do branco, usar ele como coletinho. Então, esses crópedes são muito versátil. Muito gostosinho também, super fresquinho pra usar aí no verãozão. Preto, que lindo que ficou também, pra vocês terem ideia. Até porque esses tons, né, marrons, combinam muito com tonalidades pretas, brancas. Você consegue usar, fazer vários ruquinhos do dia. E eu adoro essa alcinha mais fina, porém, não chega a ser tão fina, tá vendo? Ela é bem mais grossinha. E esse aqui é o meu favorito. E eu adoro esse desenho dele. E mais uma opção de look aí, seguindo a mesma linha, tá, gente? Pra mesma ocasião. Um cinema, alguma coisa assim, pra jantar de dia, um almoço... Jantar de dia é ótimo, né? Jantar na noite, um almoço. Fiz até uma proposta usando esse crópede lá no meu Instagram, no E.U.Rios. Porque ele simplesmente... Ele é muito versátil, ó. E aí, que eu fiquei apaixonada por esse conjuntinho. Já vi outras pessoas usando ele. E aí, eu não resisti e pedi um pra mim. Esse conjunto aqui, ó, xadrez que vem. A bermuda dos shorts, ele é um pouquinho mais curto, tá vendo? E aí, ele tem um zíper, ele é também aqui na lateral. Junto com esse colete aqui, ó. Forrado aqui dentro, ó. Maravilhoso, olha isso. Perfeito, perfeito. E aí, eu vou colocar aí no corpo pra vocês verem como fica lindo no corpo. Coloquei aqui o crópede que eu já vou mostrar pra vocês. E é daqueles lá que eu mostrei pra vocês, que são vários, né? Que olha que legal, você também pode abotuar aqui na frente. Fica uma coisa só, ó. Com uma bota, com uma sandália pra ir num jantar. Ou até mesmo pra usar de dia. Hoje em dia, não tem mais aquela regra, né? Esse look é pra essa ocasião, é muito difícil. Só atrás pra vocês verem o comprimento. O shorts é um pouco mais curto, mas fica como se fosse uma coisa só. E aí, vocês vão ignorar que eu sujei de maquiagem no final de semana aqui. Mas olha que lindo aquele conjuntinho de crópedes. Esse é um deles, ó. Caneladinho, olha como que ele fica lindo. Olha o ajuste, gente. Como eu falei pra vocês, a bermuda ficou larga, né? Então, eu tive que dar uma ajustada. E aí, esses tons mais terrosos. E vocês vão ver que os outros crópedes vão combinar exatamente com esse shorts. Ou seja, você pode usar como conjunto. Ou ele separado também. Ah, esse aqui, eu achei tão lindo essa cor, né? Esse tom mais terroso. Vai estar super em alta. Olha esse laranja que lindo. Eu vou passar aqui pra mostrar pra vocês. Porque aí vocês conseguem ver melhor. Ele tem esse franzidinho. Esse franzidinho vai estar super em alta agora na primavera, verão. Vocês vão ver muitos vestidos com esse franzido na lateral. E aí, eu peguei essa saia já pra começar a entrar no esquenta aí das tendências. Ele também tem um zíper aqui na lateral. Isso é mara pra colocar. Eu amo quando tem zíper. Bora ver no corpo como fica. Tô usando aqui o crópede que eu já tinha mostrado pra vocês. Ignorem a parte suja. Mas olha como ela ficou perfeita no corpo. Essa saia. Ela tem um zíper aqui na lateral. E ela tem um caimento muito lindo. Tô chocada, ó. Atrás ela fica assim. Dá pra usar até mais pra cima. Mas como ela fica mais larguinha em cima, eu deixei ela mais pra baixo. Mas olha que lindo. O franzido dela aqui na lateral. O detalhe. Que vai estar super em alta, que eu falei pra vocês agora. Eu achei que ficou lindo esse crópede. Tipo, colocar um blazer. Fazer um look monocromático também. Usar a saia junto com um blazer. Vai ficar incrível. Esse aqui é o meu xodózinho dessa compra. Vocês não têm noção o quanto é lindo. Esse conjunto. E tem outras cores no site. Mas eu quis pegar o rosa. Até porque eu já tinha pegado um vestido verde e tudo mais. Aí eu falei, vou ir pensando aí também nas cores. Primeiro pelo shorts. Ele tem um tecido. Eu não sei explicar pra vocês esse tecido. Vamos ver aqui se veio na etiqueta. Qual seria o tecido. É poliéster. É poliéster, né gente. E aí ele tem também um elástico. É um elástico mais grosso. Então ele aperta um pouco, tá. Ele fica muito certinho no corpo, sabe. Não é aquele elástico que deixa mais maleável. Ele não ajusta aqui, tá. É meio fake esse cordão que veio aqui na frente. Ele é um pouco mais curto, tá. É porque eu também sou alta, né. E vem junto com essa camisa aqui, ó. Olha a beleza disso aqui no corpo. Vocês não estão entendendo. E aí ela tem essa manguinha também. É bem vibe. Verão Europa, assim. Se vocês verem as gringas da Europa. Elas estão super usando esses conjuntinhos no verão. É que é muito fresquinho mesmo, assim. É muito gostoso. E aí fica lindo no corpo. Então bora ver. Olha como fica lindo no corpo. Eu também fiz o truquinho aqui, ó. De deixar essa parte pra fora. E essa parte aqui pra dentro. Eu adoro fazer isso. Dá um air fashion pro look. E esse rosa tá incrível. A vermelha, só pra vocês terem uma ideia, ó. Ela não é nem curta nem longa. Ela tem um tamanho bem ok, assim. E a camisa, que ela fica assim, ó. Mais comfy, sabe? E ela tem também a manga curta. Tem esse dobrado aqui, que é um detalhe nela. E os botões que eu adoro. Quando eles colocam botões, assim, mais neutros, bonitos, sabe? Nossa, fica lindo no corpo. E é super fresquinho pra usar agora no verão. Tem uma coisa que eu sou viciada na Shein. É óculos. Eu amo os óculos deles. Quando tem aqueles óculos que estão super na moda. Alguma coisa assim. Eu sempre compro lá pra testar. E eu sempre acho lá também, né. E eu peguei um óculos que eu tava, assim, querendo muito. Um óculos mais begezinho. Puxado pro rosa, assim. E aí eu peguei esse aqui. Olha que lindo. De gatinho. Porque é o modelo que eu mais gosto de óculos. Esses mais de gatinho. Eles têm esse detalhe em prata aqui na lateral. E sempre vêm nessas capinhas. Que maravilhoso pra carregar, né. Num risco, óculos e tudo mais. É uma capinha bem resistente. Então eu gosto muito, 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 muito mesmo. Ah, deixa eu colocar aqui pra vocês verem, ó. Eu amo esse modelo. Eu acho que pro meu rosto combina bastante. Dos redondos eu já não gosto muito. Eu gosto desse que dá uma afinada, sabe, no rosto. E fiquei apaixonada por esse modelo. Então eu sempre tenho... Eu tenho uma coleção de gatinhos da Shein. Essa é a verdade. Agora. Esse aqui abalou corações quando eu postei lá no Instagram. Que é um vestido no verde musgo. Só que não é só um vestido. É um vestido de lese. Lese que fala, né. Que é esse tecido aqui. Que sempre volta, né. No verão. Ele sempre fica em alta, né. Olha isso aqui. Não, mas isso aqui tem que mostrar no corpo, né. Que senão os vamos ter noção. Mas olha a frente dele e o detalhe. Vem com esses botões aqui meio pérola. É na cor mesmo do vestido. Tá vendo que é um verde lindo. E atrás ele não tem um decote, né. Ele é normal assim. Tem o zíper também pra colocar. E aqui na barra tem tipo uma fenda na frente. Mas não é uma fenda muito aberta. É bem tranquila. E ele é forrado. Gente, se ele é forrado. Isso aqui é maravilhoso. E eu vou colocar no corpo. Porque esse aqui é só no corpo. Pra vocês sentirem o impacto dele. O vestido de milhões verde. Tá muito lindo esse vestido. Sério. Eu tô chocada. Eu adorei esse decote dele aqui, ó. Ele não chega a ser desconfortável. Fica lindo. Esses botões da mesma cor. Porém mais perulado. Ficou lindo. E deixa eu mostrar pra vocês a barra. E ó. O comprimento dele. Pra vocês terem uma ideia. Fica mais ou menos ali. Eu sou alta, né. E ele tem essa fenda aqui na frente. Que eu falei pra vocês. Mas ela não é uma fenda que fica muito aberta. Tá vendo? Ela se mistura com o movimento do vestido. E ela não vem muito. Até aqui em cima, né. Ao ponto de ficar curto. Ou desconfortável. As costas. Pra vocês verem. Muito lindo. Tem um zíper aqui também. Fiquei apaixonada. E agora mais um conjuntinho. Que eu sempre falo pra vocês que é uma proposta bem legal, né. Porque você consegue não ter problema assim na hora de combinar. Se você tem dificuldade de combinar a peça. Sempre invista num conjuntinho. Sempre tem um conjuntinho no armário. Pra você não se perder. Onde é que vai sair. Precisa de uma roupa rápida. O conjunto é sempre uma melhor opção. E olha que lindo esse conjunto. Aqui é a calça rosa. Tem outras cores também, tá. Fazendo um mix aí de cores nas peças. Essa calça aqui. Ela não fica longa, tá. Não sei se é porque também eu sou alta. Eu acho que uma pessoa mais baixa que eu. Eu tenho um 7'1 de altura. Talvez ela fique como uma calça mesmo. Mas pra mim ficou tipo capre, tá. Ela ficou um pouco larga na cintura pra mim. É. Acho que dá pra ter até uma noção como ela ficaria larga. Mas normal pra mim. Sempre tem que ajustar essa parte. E ela vem com um crop de rendado. Olha isso aqui. Forradinho aqui nessa parte, tá. Só aqui que tem a transparência. Dá pra vocês verem minha mão. Dá pra ver minha mão. Só aqui tem a transparência. Tem a regulagem aqui na alça. E ficou lindo no corpo. Vocês não tem noção. Como eu estava mostrando pra vocês o crop. Olha esse crop de rendado. Que coisa mais linda. Ele tem... Ele é forrado. Igual eu falei pra vocês. Então eu não precisei nem colocar sutiã aqui. Pra mostrar pra vocês. E ele é mais transparente nessa região aqui rendado. E é um crop de lindo. Que você pode fazer várias combinações, né. Por exemplo, esse look eu usaria super em um almoço, café da tarde, sabe. E tem um detalhe, tá vendo. Ficou um pouco transparente com a calcinha preta. Mas com a calcinha bege ele não fica, viu. Bege, rosa, branca. Mas eu achei que a preta é complicado. Com tecido claro assim, né. Sempre dá uma ressaltada. E eu queria mostrar pra vocês o quanto que ela... Também o sapatinho da Shein, que eu adoro nuvem. Mas tá vendo como ela fica capriminha, ó. Pra vocês terem uma ideia. E ela ficou larga, ó. Mesmo tamanho S. Sem tamanho S, ela ficou larga. E eu tenho que ajustar. Que eu gosto de calça assim, de cintura baixa. É, cintura ba alta. Mas se eu quisesse deixar ela de cintura baixa, ó. Também combinaria, né. Porque a gente sabe que tá em alta. Então ela ficaria bonita de cintura baixa. Porém, gente, eu não gosto. Ainda mais que eu tenho piercing no bico. Fica muito grande aqui. Então o modelo dela é pra ser calça de cintura alta, tá. Mas ficaria lindo. Próxima peça é um cropped que eu achei lindo. Ele tem toda uma amarração. A manguinha princesa, ó. Como vocês podem ver aqui, eu sou apaixonada. Olha que lindo. Ele tem esse bico aqui na frente, né. E atrás tem toda a amarração. E isso aqui só coloca no corpo pra ver como fica mesmo. Porque na imagem ficou lindo. E tem aquela manguinha que ela dá uma ajustada no punho. Ó, tá vendo? Que eu gosto muito. Porque meu punho é bem fininho, né. Quando ajusta, fica melhor pra mim. O cropped. Usei a mesma bermuda que usei nos stories anteriores. Que fica lindo também como uma proposta de look aqui pra vocês. É o mesmo shorts. Assim também, pra uma praia, um brunch, um almocinho de dia. Fica lindo. E ó, eu estou aqui com sutiã cor da pele. Mas o certo aqui é você usar aqueles bra, né. Que só tampa a parte da frente mesmo. Mas olha que linda a amarração dele atrás. Pra vocês terem uma ideia, muito lindo. E esse é um brinho princesa que ganha meu coração. E aí aqui na frente ele tem essa amarração ainda também aqui ó, na lateral. Ele aparece um pouquinho... E aí você pode ajustar também. Se quiser um pouquinho maior, você amarra menos. Ele fica bem justinho. Tipo, não fica subindo desconfortável, né. Ah, eu amei. Com salto, com a sandália assim, com tiras finas. Fica lindo. Ou até mesmo a gladiadora que tá voltando, né. E por coincidência, sobrou duas peças nesse tom azul. Que eu já tava querendo muito pedir uma peça nessa tonalidade. Eu acho linda. E eu não tinha nenhuma peça aqui no meu guarda-roupa dessa cor, nesse azul. E olha que linda essa saia com essa fendinha aqui na frente. Eu acho que não vai ficar curta em mim, ó. Tem um zíper aqui atrás também. E bora ver como fica no corpo, né. Ela tem essa fendinha aqui ó. Que realmente ela abre quando você faz assim com a perna. Mas o comprimento dela, eu amei. É na medida, sabe. Não muito curta. Que você consegue abaixar, fazer suas coisas assim, levantar. Eu achei que ela ficou certinho no meu corpo. Não precisa nem mandar apertar. Ela não marca, ó. Tem um zíper aqui atrás, ó. Até pra subir mais o zíper. Ficou linda. Com salto, com a bota. Fica tudo. Esse vestido aqui é um espetáculo, gente. Vocês não tão entendendo. A cor dele também nesse azul vivo, né. Eu acho que não vai dar pra ver direito aqui na filmagem. Só no corpo mesmo. Porque ele é todo aberto na frente aqui, ó. Espero que ele fique lindo no corpo, né. Ele é todo aberto na lateral também. E atrás, normal. E aí ele tem todo esse franzidinho no restante. Babados, franzidos e afim. Deixa eu ver qual que é o tecido dele. Ele vem também com um zíper atrás. É 100% poliéster. E 30% poliamida. Bora ver no corpo. É isso que importa. Para tudo. Não. E esse vestido azul. Olha isso. Não, pera. Deixa eu ir mais perto pra vocês verem o maior detalhe dele. Barulhos da rua, né. Olha que lindo o vestido. Ele fica certinho aqui. Aí ele tem essa abertura aqui também. Mas acaba que isso aqui você pode regular o quanto você quiser, né. E aí acaba tampando. Eu senti só que tá um pouquinho largo aqui, ó. Embaixo. Teria que fazer um ajustinho pra ficar assim, ó. Certinho, sabe. Mas é muito lindo. Deixa eu mostrar pra vocês até onde ele vai. Ele vai mais ou menos até ali. Ele tem uma fenda aqui na lateral. Mas por conta desses balados dele, acaba que a fenda aparece pouco. Talvez no movimento que você faz, enfim. E ó. A parte de trás aqui é tampadinha, tá. Só continua a parte aberta da frente e vai até aqui. Mas gente, sério. Que vestido lindo. Eu amei essa cor. Eu super acho que dá pra usar no casamento de dia, sabe. Ele é... Ao mesmo tempo que ele é um pouco aberto aqui. Agora que eu vim pra verão, casamento assim de dia que é mais quente. Eu acho que super dá pra usar. Porque eu uso desses babazos, deixa de ser ar romântico mais sensual um pouco, né. Por conta dessas aberturas aqui. E é isso, maravilhosa. Se vocês gostaram das minhas escolhas, não esqueçam de deixar um like aqui nesse vídeo, tá. E assim, espero que vocês tenham gostado dessas inspirações de looks. Já pensando em algumas ocasiões aí, primavera e verão pra vocês. E não esqueçam também de usar meu cupom 15% OFF. Então além dessa promo que vai rolar a partir do dia 2, usando meu cupom você ganha mais ainda de desconto. Então assim, aproveitem porque é 15%. E é isso, maravilhoso. Um super beijo e até o próximo vídeo.